Olá pessoal, meu nome é Lucas Pena, sou pesquisador pelo projeto de EFMAR e estou representando aqui meus colegas de coautoria e de equipe através do trabalho intitulado Monitoramento de Mocês Milha Íspida durante as operações de mergulho recreativo no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Para iniciar nossa abordagem, citamos a rotina de trabalho das unidades de conservação, que é rinque de diversas atividades e áreas temáticas, como exemplo, manejo de visitantes e educação ambiental, atividades administrativas e de gestão, fiscalização, e a qual vamos focar nessa apresentação, que é de pesquisa e monitoramento, fundamental para gerar informações básicas e subsidiar ações de gestão. Porém, além da grande demanda de atividades, muitas vezes essas unidades não contam com uma grande quantidade de pessoas suficiente para uma coletividade só extensa. Por isso, protocolos de monitoramento ambiental, por exemplo, devem ser otimizados e devem visar questões prioritárias e ou mais abrangentes, como espécies ameaçadas, ambientes de alta sensibilidade e variações temporais. Para unidades marinhas, por exemplo, uma das maiores ameaças para os ambientes que se faz é o branqueamento de corais, que é um fenômeno que ocorre em diversas espécies por conta de algum estresse no ambiente que ela está presente. Atualmente, o branqueamento vem sendo reportado em muitos lugares diferentes e de uma forma bem preocupante em função principalmente do aquecimento global, a qual eleva a temperatura oceânica, o que gera estresse aos corais, altera seu estado normal de saúde e causa o branqueamento, o que pode muitas vezes levar à morte desses organismos. Considerando esses contextos, foi criado um protocolo para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, o qual vem sendo aplicado desde 2017 até 2020. As coletas foram aplicadas durante os acompanhamentos das operações de mergulho recreativo na região do Parque Nacional. Sendo assim, nossa equipe monitorou a espécie, o Sismilha Ístida, em três pontos dessa região, sendo o Buraco das Cabras, Pedras Secas e Caieiras. Realizamos a coleta de dados através de busca ativa por 15 minutos em cada mergulho, comprando três a quatro almoçagens por ponto e por mergulho. As informações coletadas foram as categorias do estado de saúde por indivíduos, sendo saudável, palidez, branqueamento e mortalidade. Comparamos os dados dessas mesmas localidades durante os anos de estudo e relacionamos as médias mensais do estado de saúde com os dados secundários de temperatura superficial oceânica. Destacando entre os resultados encontrados, podemos comparar os anos de 2017 a 2018 com o ano de 2020, detectando uma diminuição de 40% em colônias saudáveis. E ainda, analisando apenas os meses iniciais do ano de 2020, conseguimos verificar um aumento de 52,7% na taxa de branqueamento dessas espécies. Tais dados podem estar relacionados e associados com um aumento de temperatura superficial oceânica, mostrando que a queda da condição normal de saúde, o Sismilha Ístida, foi relacionada com o aumento dessa variável. Podemos observar também, através desse gráfico, que a região do nosso estudo está prevista para o ano de 2020 com o maior valor de temperatura superficial oceânica em referência à última década, destacando 2020. E tendo em vista a ocorrência dessa forte onda de calor, é esperado encontrar, então, maiores taxas de branqueamento para ambientes asfais, dentre elas o arquipélago de Fernando de Noronha. Atualmente, o nosso protocolo de monitoramento está suspenso temporariamente em função do cenário de pandemia e da portaria número 227 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Porém, alguns mergulhadores recreativos corroboram com esses registros, já mostrando algumas fotos nas redes sociais, inclusive no teu projeto de Olhos nos Corais, com alguns indivíduos e colônias branqueados nessa região. Estamos ansiosos para dar continuidade a esses trabalhos de coleta, assim que for possível, e manter esse monitoramento a longo prazo, já que é tido como uma atividade prática e funcional entre as atividades de trabalho da Unidade de Conservação, junto às operadoras de mergulho e de escuba, que trabalham na região do Parque Nacional. Essas informações são importantes para entender as mudanças que ocorrem na biodiversidade e no estado de saúde de ambientes naturais, que por sua vez são fortemente relacionadas com as regiões que a gente vive. Obrigado pela oportunidade e ótimo evento para todos, pessoal!